Tá achando que é brincadeira? Batalha do tanque Respeita caralho Minha vizinhança é do barulho, eu tipo lock dog Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão Vou chamar dois MCs pra cair no bug O que que vocês querem ver? Sei que eu sou o cara Ei, 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 ei Vem comigo, vem E mais em Só vota maluca Só vota maluca Pra conseguir o pozinho Mambo meus cria da Ituca Só vota maluca Só vota maluca Só porque comi sua tia Sua avó ficou bem puta Mas o tec tá pirando mais pra parronagem Por causa de MC que não é você Por isso que o bojote faltou Pra acabar com essa parronagem o bojote vai te bater E aí, qual vai ser meu mano? Vamos rumo a dar certo homem parar de palhaçada Cadê o improviso que tinha antigamente MC com você que tá decorado de casa? Ai doc, dois rock, felizmente Sua rima não cabe Tá suave meu parceiro que eu só falo verdade no mic tu sabe Então se liga meu parceiro, tá ferrado Eu vou ter que acabar com a história de MC aposentado Aposentado Só que pra ganhar você tem que rimar bastante Aposentado é o caralho O dois rock tá de volta mais agressivo que antes Você tá entendendo isso? Então você vai ter que fazer um freestyle com que o império Porque pra ali você já vai pro subterio Mano, rima sério Então se liga parceiro E você não sabe de tudo Não basta ser agressivo Pra ganhar tem que ter vô, ter fruto Então se liga no papo Que eu chego madu aqui nesse solto A época até já foi Agora apresentei o Tec Nova Geração É o Tec Nova Geração Que sai pra entrar batalha e nunca é campeão Que vai pra São Paulo, não é selecionado Que venta contra MC e fica com o cu na mão E aí meu mano Eu vou te dizer Agora o rock te bate aqui no respeito Vai tomar no cu Tem que eu Há sete anos de batalha Eu pongo te bater no peito Mas tá suave, cu na mão Mas tá suave e eu falo pra tu Nova Geração tá perguntando Que bate de frente com o Tony Fica com a mão no cu Então se liga no papo Você tá ligado meu parceiro Não tô com a guia Você enfia a mão no seu cu E depois tu gira Ainda tenho que te responder Eu preferia nem ter o que dizer Então só vou mandar tu se fudir Ah, agora eu vou tomar a gastação Pra ver como que a verdade dói Pra mim você tem cara de playboy Cadê a larva group que eu matei o Sharkboy? Ah, não é pessoal É que pra ganhar tem que matar uma rima foda Pessoal, cara, cultiva o leão Que mastigou antes de subir pra roda Ah, mastigou tua camisa Ah, você não vai cortar minha brisa Ah, beijou aqui no vídeo e desliza Ah, e na tua cara ele pulsa Mas tá suave meu parceiro Eu chego no desenvolvimento E eu enchente na batalha Aqui só vê o jacaré mordendo Então se liga meu parceiro Você não fala nada por nada Você me chamou de playboy E então faz o cavalo prata na quebrada Mano, é nesse pão zoado Que você chega e aposta tua bicha Jacaré é o caralho Então a coxa é pacificada Essa porra é lagartixa Meu mano, vou te falar Agora, em nome de Jesus Ainda bem que você chegou a tatuar Porque hoje é um dojo que te pendura nessa cruz Mas tá suave meu parceiro Tua rima que nem vai pra rede Flow de lagartixa é o meu joque Chega na batalha e se esconde na parede Então se liga mano Que eu chego, não adianta Mas tá suave, larga a ticha na sua casa Eu tô viajando Ah, parede o quê? Mano, pra mim você não faz de cuzão Ah, por isso que você não ganha na situação Isso daqui é BBB eliminado, paredal E aí, vou vencer Você não faz improvisada Por isso que pra mim não rima nada Pra mim o teu beijo é uma piada E agora quando eu faço de custe Ele sai com uma calamaçada Então se liga meu parceiro Mano, você não tem nem flow Isso aqui não é reality É BBB, mas aqui eu tô show Oi, tá suave mano Eu chego em improvisação É show? Você antes da batalha Vai se deparar com o meu som Você quer show? Mano, antes de você chegar E fazer uma platinária Vai e pense Você quer show? Você é uma puta Você só faz show Lá no Polydance Mano, você tá entendendo? Não é freestyle com rima comum Porque pra mim Você nunca vai ser o número um Quando você nasceu Sua mãe falou Você é só mais Polydance é o caralho Meu parceiro faz sequela Então conversa comigo Se tu tiver afeto Show em baile de favela Oi, tá ligado Meu parceiro Na estratégia Mas no momento É o Tony Que ritmo Baile de Vegas Bate palma Pra essa batalha aí Minha família Com todo o respeito Sena Rose Na humildade mesmo Vamos agir aqui Por antes de quem começou Tá ligado Quem achou melhor É a gima de meu mano Tony Mais uma vez rapidinho MZ Tony Tchurak Tchurak para a próxima fase Muitas palmas para o Tony Família Com todo o respeito